Bom dia, Pernambuco! Essa notícia é para quem é profissional nessa área. Representantes da Escola de Samba Carioca, unidos da Tijuca, estiveram ontem à noite no Centro de Convenções em Olinda para lançar um desafio. Quem sabe você não pode participar aí. Um concurso que pode valorizar ainda mais a cultura nordestina na Marquês de Sapucaí. Vamos conferir. O lançamento do concurso foi simultâneo. No telão, os pernambucanos acompanharam a novidade direto da quadra da Escola do Rio de Janeiro. Pela primeira vez, compositores daqui vão poder concorrer com os compositores cariocas. A missão? Criar o Samba Enredo da unidos da Tijuca. A gente visitou algumas escolas de samba, a gente abriu, na verdade, para todos aqui. Aqui não existe um limitador, porque, na verdade, quem vai ganhar vai ser a melhor composição, o melhor samba, aquele que vai fazer a avenida estremecer, né? E eu acho que isso é uma disputa muito democrática, né? A gente aqui não está para limitar. E acho que o que vai valer mesmo vai ser um bom samba. Artistas ligados ao samba acompanharam todos os detalhes atentamente. Antes de viajar para o Rio, os profissionais vão participar de eliminatórias aqui no Estado. Uma eliminatória aqui em Pernambuco, né? Dia 10 de setembro. E depois nós vamos ter a finalíssima do compositor aqui pernambucano que estiver disputando a final. Vai disputar a final lá no Rio de Janeiro com os compositores do Rio. A Unidos da Tijuca, grande campeã do Carnaval 2010, escolheu como tema, em 2012, o mestre Luiz Gonzaga. O sertanejo que conquistou o país ao lado de sua sanfona. O velho Lua completaria 100 anos, justamente no próximo ano. Certamente, se o enredo sair das mãos, ou da cabeça, ou da voz de um pernambucano, mostrará e lançará esse pernambucano para o mundo todo. Porque um evento da Escola de Samba, Unidos da Tijuca, que vai passar para mais de 100 países no mundo, imagina você ter pela primeira vez um samba-enredo de um pernambucano desfilando naquela avenida. É, seria muito legal, né? É, seria mesmo. Tomara. E as inscrições para o concurso de samba-enredo começam amanhã. Só podem ser feitas pelo site da escola, unidosdatijuca.com.br. A grande final entre compositores de Pernambuco e do Rio de Janeiro será em outubro. Então, boa sorte!